E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Aí, dá uma atenção nesse corte que eu fiz, Ciotti. Que isso? Que isso? Olha a qualidade, fio. Se vocês quiserem, eu faço tutorial aí pra vocês. Se vocês tá fazendo esse cortezinho aqui em casa. Mas só se vocês quiserem. Se não quiserem, ó, pula fora. Se não quiser, o problema não é meu. Meus parceiros, no último vídeo eu falei sobre as roupas mais feias da Nike. Mostrei aquelas roupas mais, nossa, horripilantes. Aquelas roupas que se olha e fala, mano, a Nike não fez um bagulho desse. A Nike faz coisa bonita, tá tonto. E como eu fiz o vídeo sobre a Nike, muita gente comentou. Ah, a Nike, fio, Nike tem pouca coisa feia. Mas vai ver a Adidas. Se você fizer o vídeo sobre a Adidas, vai ter uma hora o vídeo. De tanta coisa feia que a Adidas tem. Aí eu falei, não, parceiro, que isso. Respeita a Adidas, a Adidas tem uma história, fio. Respeita a patrocinadora da Copa do Mundo desde a época do Pelé, fio. Bagulho não é assim, parceiro. Tem coisa feia da Nike? Tem. Tem coisa feia da Adidas? Tem. Tem coisa bonita da Nike? Tem. E da Adidas também. Porque ultimamente a moda é o quê? Humilhar a Adidas. Quatro anos atrás, tudo da Adidas era top. Aí eu quero a camisa toda lisa, só escrita assim, Adidas, grandona assim. Porque eu sou fã da Adidas. Todo mundo usando Superstar, os maloqueiros usando Spring Blade. É, eu lembro, fio, eu lembro. Todo mundo de Adidas pra lá, Adidas pra cá. Calça da Adidas, mochila da Adidas, boné da Adidas, tudo de Adidas. Agora, não, Adidas não. Aqui nós não usamos essas três listras. Aqui é só Nike. Ah, até parece, fio, faz favor. Se a Adidas manda uma mensagem pra vocês assim. Aê, vou patrocinar, hein. Vou patrocinar. Todo mundo fica tudo louco. Porque a Adidas é uma marca premium do esporte, tá ligado? Uma marca top. É Nike e Adidas no mesmo patamar. E como eu falei que a Nike e a Adidas estão no mesmo patamar. No último vídeo eu falei da Nike. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as coisas mais feias da Adidas. As roupas mais ridiculamente feias. Aquelas roupas que dá medo. Vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês. Mas antes, meus manos. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Tô sempre trocando ideia com vocês lá. Então tá ligado. Segue eu. E vem me acompanhar nesse vídeo. Família, vem comigo. Mano, vocês estão ligados que a Adidas faz umas coisas bonitas. Principalmente as camisas de time. Você é louco. Dá uma atenção nessa camisa do Bayer. Que isso. Isso aqui é uma obra de arte. Exatamente do jeito que eu gosto. Ela segue o padrão das cores. Aqui cinza. Aqui também é cinza. Aqui também é cinza. Aqui também é cinza. Bagulho bonito. Combinando tudo bacana. Tudo legal e harmônico. Mano, não posso falar isso sobre todos os produtos da Adidas. Porque realmente ele tem uns que, mano, eles maltratam. Parece que eles querem queimar a imagem da marca. Um exemplo, parça. É esse boot aqui. Dá atenção nesse boot. Mano, meu Deus do céu. O bagulho parece a teia do Homem-Aranha. Parece aquele bagulho lá do Venom. Tá ligado? Mano, bagulho horrível. Horrível. Você não consegue nem entender o que é esse tênis. Tá ligado? Você olha e fala. Ah, mas qual que é a brisa? É um crocs? É um tênis que é pra ser confortável? Esportivo? Pra caminhada? Qual que é a brisa desse tênis? Você não consegue entender. Pra quem não tá ligado, esse boot aí é um Easy. Que foi desenvolvido pelo Kanye West juntamente com a Adidas. E o Kanye West, ele é louco. Ele faz uns tênis loucos demais. Às vezes ele acerta nessa brincadeira. Às vezes ele lança um bagulho nada a ver. E o bagulho fica da hora. Mas na maioria das vezes, parça, ele tá forçando. Tá forçando o ridículo. O bagulho fica horrível, 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 horrível. E um exemplo é esse tênis aí, parça. Que bagulho é feio, parça. Feio. O bagulho é mais feio que brigar com a mãe por causa de salsicha. Tênis é mais feio do que pegar dinheiro da carteira da mãe, escondido. Que tênis feio, parça. Aí você olha esse tênis e fala. Não, nunca vi. Não tem nem símbolo da Adidas. Será que existe? Existe. E o motivo de você nunca ter visto ninguém aqui no Brasil usando é porque esse boot custa 2 mil dólares, parça. O bagulho é horrível, horrível. É feio que dá vergonha. Custa 2 mil dólares. Que vai ser o equivalente ali a 10 mil real. Eu não pago. Não pago 10 real nesse tênis. Esse boot aí, parça, é pra você usar na obra. Esse boot aí é pra você usar pra frear a bicicleta. Tá ligado quando a bike tá sem freio e você usa o chinelo? Esse boot aí é o ideal. Melhor usar um boot desse do que zoar o seu Havaiana, do que zoar o seu Kenner. Muito melhor zoar um boot desse. Isso aí é louco. Esse boot, parça, parece que o Kanye West fez juntamente com a Adidas, falando assim, ó, vamos lançar esse boot aqui pra ninguém mais gostar da Adidas. É isso. Porque isso é louco, o bagulho é feio. Comenta aí o que você achou desse tênis, comenta. Um outro exemplo, parça, de roupa horrível da Adidas, que também foi desenvolvida juntamente com o Kanye West e a Adidas, é esse boot que eu não sei se é tênis, se é chinelo, se é sandália, se é um crocs, sei lá que bagulho é esse. Eu só sei que esse bagulho é horrível, parça, horrível. Ele é pique uma sandália tênis, que você põe o pé e que não tem cadarço, tá ligado? Ele é totalmente emborrachado, você põe o pé e macha. E pronto, tá pronto pra passar vergonha. É pique uma melissa. Se a gente for ver uma melissa feia, masculina. O bagulho parece um boot de alienígena, só pode ser. Certeza que quando desenvolveram esse tênis falaram assim, ó mano, vamos fazer um bagulho tipo assim, de outro mundo, de outro mundo. Aí os caras falaram, não, pode pra isso mesmo, de outro mundo. Não, mas você não tá entendendo, eu tô falando de outro mundo, parça. O bagulho vai ser tipo alienígena, alienígena. Aí os caras, não, é isso mesmo. Aí fizeram esse bagulho aí, parecendo um pé de alien, bagulho feio, parece feio. Parece que o rato roeu, parece que foi encontrado na lua, sei lá. E esse boot também é caríssimo, parça. É papo de 5 mil reais. Eu tenho certeza que nenhum brasileiro vai comprar. Só são aqueles boyzão muito rico que não tem com o que gastar e tem mau gosto. Porque se é um boyzão muito rico que não tem com o que gastar, geralmente ele vai gastar tipo, sei lá, comprando um bagulho da Gucci, Dolce Cabana, um bagulho desse. Mas pra comprar um boot desse aqui, tem que ter mau gosto, parça, além de ser rico. O mais engraçado desses boots é que eles não tem o símbolo da Adidas. Não sei se é de propósito, só pra ninguém olhar e falar assim, Nossa, o que a Adidas tá fazendo? Meio... Gostava tanto da Adidas das antigas, que eram uns bagulho bonitinho. Ou se é simplesmente porque é uma outra vertente, sei lá. Acho que é um bagulho mais alternativo da Adidas. Um bagulho mais fashionista. Mas eu sei que quando você olha, parça, você não sabe se é da Adidas ou se não é. Você pensa que não é da Adidas, porque não tem símbolo, não tem nada. Você só olha e pensa, bagulho feio. Um outro exemplo de boot que é feio demais da Adidas, parça, é esse aqui, que também é um easy. E também é desenvolvido pelo Kanye West, juntamente com a Adidas. Eu, particularmente, acho ele feio, acho feio. Teria, teria. Se eu achasse um baratinho, ou sei lá, se alguém me presenteia com um desse, com certeza eu ia gostar, parça, com certeza. Porque eu acho da hora, parça, o formato dele é diferente demais. Ele é todo em camurça, tá ligado? Apesar de ser feio, eu acho da hora. É que nem eu, feio. Porém, tem quem goste. Porém, tem quem ache, ah, é feio, mas dá pra relevar. Esse boot é a mesma fita. E esse boot também é desses aí que eu falei que é caríssimo. Esse aí é papo de dois mil real, por aí. Eu pagaria no máximo cento e cinquenta reais num boot desse. Agora vamos parar de falar de tênis, porque a Adidas sabe fazer muito mais coisa feia do que só tênis. Um exemplo, parça, é essa calça. Essa calça, você não consegue entender o motivo dessa calça existir. A calça é azul com amarelo mostarda, que você não sabe por que tem um amarelo com azul. E ela é metade amarela, metade azul. Não faz sentido. É o quê? É a Copa do Mundo? É o quê? É comemoração do Brasil? Só pode ser. Porque não faz o menor sentido essa combinação de cores aí. Não tem nada a ver com a Adidas, tá ligado? Não dá pra você combinar com nada. Você vai usar essa calça aí com o quê? Não tem com o que usar essa calça. O próprio modelo aí, ó, que tá usando, tá passando vergonha. O tênis tá feio, a camisa não tá combinando. E esse é um outro exemplo de roupa da Adidas que é muito feio, parça. E além de ser feia, parça, o bagulho é caro. Vai achando que é baratinho uma calça dessa. Ah, é feia? Deve ser uns cinquenta reais. Até parece. Essa calça aí é duzentos e cinquenta reais, fio. Duzentos e cinquenta. Tá, tonto. Eu não pago, não pago. Duzentos e cinquenta pra ficar feio? Com esse dinheiro aí, parça, eu compro umas cinco calças. Uma jeans, uma de moletom. E fico menos feio do que com essa calça aí. Porque essa calça aí é um absurdo. Um outro exemplo de roupa ridícula da Adidas. Essa jaqueta aqui. Isso é louco. Não, isso aí é um absurdo. Isso aí é uma atiração. Como que a Adidas me lança um bagulho desse, parça? A jaqueta com papel alumínio dourado. As ideias. O que que a Adidas tava pensando quando lançou um bagulho desse? Ah, não. Agora voltou a moda das coisas brilhantes. Pode ir pra... Vamos lançar logo uma jaqueta com dourado. Parecendo que é banhada a ouro. Só pode ser. Bagulho todo refletivo, todo... Bagulho douradão, parça. Vai combinar com o quê? Agora eu te pergunto. Combina com o quê? Tá ligado o frango assado? Com alumínio em volta. É isso que fica parecendo. Eu teria uma jaqueta dessa? Eu teria. É feia, mas eu teria. Mas o fato é que é feia. É feia. E não é barata, parça. Não é tipo, ah... R$80,00. Não. R$230,00. R$230,00. Repetindo, R$230,00. Bagulho feio por R$230,00. Você tá doido? Não pago. Essa jaqueta aí vai gerar uma polêmica. Comenta aí. Vocês acham que é da hora ou vocês acham que é zoado? Eu quero saber, parça. Porque eu acho que é zoado. Mas eu teria. É um bagulho que você passa vergonha um pouco. O próximo exemplo de roupa feia da Adidas, parça. É essa camisa aqui. Camisa toda estampada, toda feia da Adidas. Bagulho horrível. Umas cores que não dá pra você combinar com nada. Calça preta vai ficar feia. Jeans, feia. Calça beige, feio. Tudo vai ficar feio. A camisa tá parecendo um papel de parede de casa de vó. Não dá pra você entender nada. Uma parte de estampa. Bagulho feio. É tanta estampa que você não sabe. Isso é um floral? Isso é um bagulho animal? O que que é? Bagulho é feio só. Só é feio. E essa outra calça aqui é uma brincadeira. Essa aqui é pra acabar com tudo. Essa aqui é pra você falar não. 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 A calça tem umas fotos do morro. Pelo que eu tô entendendo é isso. Não dá pra entender direito o que que é. Dá pra você fazer uma calça dessa aí em casa. Meus parças, comentem aí qual dessas roupas aí vocês acharam a mais feia. E comentem aí outras marcas pra eu tá fazendo um vídeo desse. Mostrando os produtos mais feios dela. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu insta que é esse que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.